Já vejo amanhecer o dia, linda sinfonia, passarinho quebrar. Também vejo chegando a noite, com vento açoite, desejo suspirar. Já vejo aquela lua branca, abraçando a noite me faz desejar. É te abraçar com meu beijo e com meu desejo. Olha com quem eu vou conversar a partir de agora, com o Cezinha, um dos maiores nomes da música popular brasileira. Esse cara manda muito bem. E a partir de agora a gente vai conversar um pouquinho. Tudo bom, querido? Tudo ótimo, mais uma vez aqui perto de você. E agora, graças a Deus, mais uma honra estando aqui em Teresina. Com você que é o nosso Lorde da reportagem cultural aqui da Terra. Cezinha, fala pra gente como é que começa a sua trajetória de sucesso. Eu sei que você começou menino. Eu saí de casa aos 12 anos, pra sustentar minha família. E aos 13 eu conheci o aluno de Luiz Gonzaga, que foi o Dominguinhos. Que é o nosso grande e maior ídolo da sanfona viva. E que eu tive a grata satisfação de ele me apoiar. E passou a me apresentar a outros artistas e comecei a acompanhá-lo em shows. Falar de Cezinha pra mim é muito fácil. Eu conheço ele desde bem novinho, tocando sempre bem. E hoje em dia ele tá um baluarte da sanfona. Cezinha, podemos dizer que é um dos grandes sanfoneiros pernambucanos. Eu fico muito feliz porque além de cantar muito bem, ele tá tocando cada vez mais. Como é que começa esse amor por esse instrumento que é a cara do Nordeste? Na verdade, chegou um senhor na casa do meu pai querendo vender esse instrumento pra ir e voltar pro sertão, pra terra dele. E meu pai não queria, porque poderia ajudar ele naturalmente, mas ele insistiu. Então foi coisa desistindo, né? Insistiu e a sanfona ficou em casa. E logo um tempo depois a gente começou a passar uma certa dificuldade na época. E a sanfona salvou a lavoura. Você acha que você não se achou? Eu acho que assim, eu recebi um dom divino, que graças a Deus, e tô tentando levar a forma mais honesta possível. E na hora que eu subo ao palco, eu me lembro das dificuldades que eu passei na vida. E hoje eu tô com saúde, tô feliz, construí amigos, construí uma estrutura de vida. Então ali, de fato, é meu momento de luz, de especial, assim, no que mais existe na vida. Eu queria que você fizesse aqui pro meu publicozinho que tá aí em casa. Só um pouquinho daquelas músicas que a gente vê ali, que a gente escuta, que dá vontade de ouvir mais. O meu amor é seu, é só você querer. Eu faço qualquer coisa pra ficar com você. Te dou meu coração e o que você sonhar. Você não sabe como é grande essa vontade de te amar. A Elba é muito importante na sua vida. Você teve um relacionamento com ela, mas além do relacionamento, o relacionamento profissional também. Fala dessa mulher que a gente ama, que é maravilhosa, que o Brasil todo adora e que você teve a oportunidade de conviver de perto com ela. Claro, a Elba, eu já tinha tocado com ela quando eu tinha 17 anos e nos reencontramos novamente quando eu já tava com 20 e poucos anos. Foi onde a gente fez aquele trabalho e ela, de fato, do Miguel que me indicou. E, de fato, eu produzi aquele CD dela, Balaio de Amor, que também fez uma participação, a qual ganhamos o Grêmio Latino, de produção musical e junto. Foi uma união musical que funcionou em todos os sentidos. Então, hoje a gente, somos grandes amigos. Ela na trajetória, no caminho dela, mas ela foi muito importante e é muito importante pra cultura nordestina. E pra mim foi o divisor de águas. Você tem um público garantido no Piauí. Os artistas que dão certo no Piauí, evidentemente que eles fazem muito sucesso lá fora. Como é que você vê o público do Piauí com você? Olha, eu fiquei super honrado em ter sido aceito pelo povo do Piauí, que mostra, mais uma vez, que é completamente envolvido com a cultura. Eu não faço nada mais, nada menos do que a cultura popular. Trabalho com música, que faça o coração, que une as pessoas. Então, aqui eu me sinto em casa e eu canto sempre quando eu tô aqui, de volta pro meu aconchego. Estou de volta pro meu aconchego. Aqui tenho grandes amigos e eu posso desfrutar disso com o maior prazer. Eu não vou deixar, não vou encerrar, vou ser fazendo mais um pouquinho pro meu público que tá aí em casa, porque são todos loucos por você. Olha, o CD desse rapaz não existe. Cezinha, é bom de ouvir e de dançar. A gente não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos embora de repente, vamos embora sem demora. Vamos pra frente que pra trás não dá mais Pra ser feliz num lugar, pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas um dia que a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar